A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta quinta-feira, no bairro Tancredo Neves, mais uma etapa do programa Produzindo Sorrisos. A ação aconteceu na Unidade de Saúde Platil de Oliveira da Silva. O programa consiste em levar dignidade às pessoas com tratamento odontológico. A prioridade é a saúde bucal dos riobranquenses. Para isso, oito vans foram adquiridas, com recursos próprios da gestão. E outra parte, fruto de emenda parlamentar do senador Márcio Vittar. Cada van está equipada com toda a estrutura e equipamentos odontológicos, capazes de proporcionar pequenas cirurgias e tratamentos dentários aos pacientes que procuram atendimento. O prefeito de Rio Branco, acompanhado do senador, fez uma visita ao local para ver de perto o atendimento à comunidade. Para Rosa Gomes, que foi atendida em uma das vans do programa, é algo maravilhoso o que o prefeito da capital está fazendo. Eu achei muito maravilhoso o que o Bocalão fez, porque os outros nunca fizeram isso. E estou gostando do trabalho que ele está fazendo. Que Deus abençoe ele, que ele continue fazendo, lembrando dos pessoal carente que está precisando. Que Deus vai abençoar ele mais ainda. O aposentado Rafael Coelho disse que foi atendido bem e com carinho, e agradece ao prefeito. E me atendendo bem, com carinho, eu agradeço por isso. O senador Márcio Bittar, que destinou parte da verba de emenda parlamentar para a aquisição das vans, garante que esse ano, mais de 40 mil pessoas serão atendidas pelo programa. Eu acho que não tem a alegria maior para o parlamentar federal de ver o resultado do seu trabalho. E o prefeito me comunica que esse ano, com as oito vans, deverão ser atendidas mais de 40 mil pessoas. E é bom lembrar que essas 40 ou quase 50 mil pessoas que serão atendidas esse ano, são pessoas humildes, que não tem recurso para pagar uma conta dessa, para ir no particular. O prefeito de Rio Branco, que visitou o local dos atendimentos, no bairro Tancredo Neves, garante que a população da zona rural também será beneficiada pelo programa. Realmente esse é um trabalho que poucos municípios brasileiros, ou talvez, de repente somos o único, mas a fazer tantos atendimentos da forma que a gente está fazendo. Porque essas vans, elas facilitam o quê? Tanto aqui na cidade, mas principalmente na zona rural. E isso nos deixa felizes, porque o nosso projeto, dentro do projeto nosso de gestão, e que o senador Marcio Vittar, com o parceiro que é de tantas outras ações do município, é também dessa ação aí, que eu acho que é humanitariamente muito importante.